Olá para vocês, um bom dia. Bom, gente, estou refazendo, é refazendo, né? Relembrando o vídeo que eu fiz no ano passado concernente à questão do divórcio. Muitas pessoas me indagaram muitos anos atrás e eu nunca tinha feito um trabalho referente a isso. Eu quero lembrar que eu fiz o conteúdo, montei mais de três horas sobre o assunto Se o evangélico pode divorciar por qualquer motivo. Eu vou ler só a parte introdutória, para vocês terem uma ideia. Sabe-se que muitas pessoas, muitos evangélicos, muitos cristãos foram e são excluídos de seus cargos e denominações desfazendo-se de seu convívio familiar e social. São os problemas que ocorrem. Então, dependendo da denominação, da sua rigidez, a pessoa acaba sendo excluída do seu cargo e, na verdade, até discriminado, até pelos membros também. Eu participei de uma igreja evangélica com a qual um líder meu acabou se divorciando e acabou sendo excluído do ministério com a qual eu fazia parte. Não vou citar uma questão de ética e educação, mas era do ministério do Belém. Hoje está muito bem. Faço a ver que muitos livros e membros em comum que passaram por esse ocorrido, muitos desses perderam o prazer de viver, entraram em depressão e, quando não, muitos até mesmo tiraram a própria vida. A dúvida dos evangélicos é se o cristão pode divorciar-se por incompatibilidade de gênero. Há agressões físicas dentro do casamento, seja havendo uma agressão, pode-se divorciar ou não. Há havendo incompatibilidade de gênero, pode-se divorciar e casar novamente ou não. Essa é a questão. É se pode-se divorciar e casar novamente. Lógico, cada um tem o que se coloca, porém, tudo fundamentado é o portanto qual eu tenho. Agressões físicas ou morais e, por fim, falta de amor. Mas será que pode? O evangélico tem que aguentar tudo e divorciar somente por adultério? Essa é a questão. Aquele que se separou ou divorciou por ter sido traído, pode casar novamente? E aquele que cometeu o adultério, pode casar novamente? Essas perguntas serão todas respondidas em todos os textos bíblicos que lido com o assunto dentro de uma refinada investigação minuciosa no gregô e fazendo uso da pura exegência. E foi justamente isso que eu fiz. O conteúdo, em si, em Word, os textos vão inserir 35 páginas. Nós sabemos que quando é convertido para o livro, dependendo do formato do livro, dá um pouquinho mais. Eu não transmiti esse conteúdo impresso, escrito, qual eu produzi. Não deixei no site à venda, porque eu tenho a intenção de transformar isso aqui em livro. Do que eu pesquisei, referente ao assunto do que a dogmática fez, do que os apologistas fizeram, é um conteúdo totalmente diferenciado. E eu não encontrei algo que se sobrepõe a esse meu trabalho. Um trabalho refinado. Quem já adquiriu o conteúdo, a palestra, foi a palestra que eu dei no ano passado. Não, foi a palestra que eu dei esse ano, logo no início do ano, na verdade. Então as pessoas mandaram, me deram feedback, muito bom, gostaram, me entenderam, compreenderam. Até mesmo as pessoas que nunca fizeram uso do grego e não têm noção do grego. Mas uma questão de didática e dinâmica foi muito bem elaborado, conteúdo simplificado, mastigado e reproduzido. Então muitas pessoas me agradeceram, pessoas sentiram muito alívio da sobrecarga que existiu sobre elas. E eu sei que ainda tem muitas pessoas que estão preocupadas nesse exato momento, por serente a esse assunto. Fazem parte de uma denominação, existe aquela rigidez doutrinária, que algumas denominações têm. E existe um julgo muito pesado em cima disso. E algumas pessoas têm dúvida disso quando as pessoas não chegam ao extremismo. Como eu digo, tiraram a própria vida. Ou deixaram o cargo, isso e aquilo. Então se você quer tirar todas as suas dúvidas, se pode ou não, aquele que adulterou pode casar novamente, e aquele que não adulterou pode casar novamente, ou seja, eu posso me separar por qualquer motivo, essa é a questão que as pessoas estão procurando hoje. Tem pessoas que não aguentam mais viver com o seu parceiro ou com a sua parceira. Porém, devido ao julgo que existe, mas a questão que as pessoas querem saber é quais são as fundamentações, se pode ou se não pode. Tudo isso, todos os textos, são abordados referentes a essa temática, a esse assunto. Se você tem interesse, é só entrar lá no meu site, no botão palestra. Está lá. Está o valor lá, você pode parcelar. Se você, ah, professor, eu queria, não tenho um cartão, queria fazer um pagamento à vista, se o senhor dá desconto, eu dou também. Tudo que está lá no meu site, você pode parcelar. Agora, de todos os valores existenciais que eu tenho, de todos os meus produtos, lá no meu site, que você quiser adquirir de forma à vista, entre em contato comigo. Meu contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Qualquer produto meu, faça um valor bacana para quem quiser pagar qualquer conteúdo à vista. Está certo? Então, só relembrando, tenho esse conteúdo aqui. Algumas pessoas caem no esquecimento. E tem gente que, entrando em contato, o professor faz um trabalho sobre divórcio. Então, eu já tenho sobre divórcio. Eu sei que são muitos vídeos que eu tenho no meu canal e poucas pessoas, às vezes, esquecem. Às vezes, as pessoas escrevem alguns comentários e é me repassado. E eu só falo para o pessoal, pode escrever para o pessoal dizendo que esse vídeo já existe no YouTube, ou no meu WhatsApp. Eu sei, muitas pessoas fazem perguntas para mim no WhatsApp. O senhor faz um vídeo sobre isso. Aí eu falo, já tenho no YouTube. Já tenho no YouTube. Ou tenho no meu site. Então, tem um vasto trabalho produzido aí nas redes sociais que você pode ter acesso de forma gratuita, que é no canal do YouTube, ou de forma completa, que é lá no meu site. www.professorfabosabino.com.br Está certo? Então, só relembrando aí, gente. Quem quiser, ó, curso de teologia na promoção e plano de assinatura Black Friday, tá? Já iniciou os planos de assinatura. Lógico, o melhor plano de assinatura que tem é o VIP. Lá no site tem um valor que você pode parcelar. Professor, eu queria apagar a vista. Você tem um preço do melhor que tem. Só entrar em contato comigo no particular aqui, que você vai receber um valor bem bacana para você ter acesso a curso de grego, hebraico, hermenêutica, exegésio, 72 esboço e 48 DVDs. Você tem que saber qual preço à vista que eu faço. É imperdível. É imperdível. E digo, é até o finalzinho desse mês agora, de novembro, tá? Black Friday está aí ativa. Só entrar lá no meu site. Vou entrar em contato comigo aqui na descrição do vídeo, no WhatsApp. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.